Perguntas e respostas é o vídeo de hoje, normalmente as pessoas deixam aqui nos comentários as suas dúvidas do vídeo de perguntas e respostas e é uma alegria poder tirar a dúvida de algumas pessoas, eu sei que não dá para ler todas as perguntas num vídeo só, mas eu sei também que quando é o que me conforta, que quando eu respondo uma pessoa, eu já estou respondendo várias outras que tinham a mesma dúvida, a mesma pergunta. Eu queria só pedir a você que se unisse comigo em oração, daqui a pouco nós vamos formar uma corrente positiva de fé por todas as pessoas, tá? E vamos profetizar que coisas boas, novas e maiores venham a acontecer na sua vida. Também eu gostaria que você aqui tenha em inscrever-se, consegue ver embaixo do vídeo? Queria que você clicasse e se inscrevesse no nosso canal, se você ainda não fez, e ativasse o sininho de notificações para você ser lembrado, todos os dias você vai receber gratuitamente orações e mensagens no seu telefone, você vai ser notificado para você assistir e para você receber a bênção de Deus. E aqui tem um joinha, quando você clica gostei, você manda uma mensagem positiva para o YouTube para que ele venha mostrar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Eu quero responder uma pergunta, uma pessoa, ela, e é uma dúvida generalizada, eu acho, alguém perguntou, é, cristão pode jogar na mega cena? Queria esclarecer isso de uma vez por todas, a palavra diz que o cristão ou o justo, ele vive pela fé, o que é viver pela fé? Viver pela fé não é viver pela sorte, tá? Porque a sorte, ela, as pessoas usam essa expressão sorte, é comum, né? Um linguajar muito conhecido, mas o cristão, ele não está apoiado na sorte, porque a sorte é uma coisa vulnerável. Quem vive pela fé não depende da sorte. Vou dar um exemplo para você, imagine um jogador que vai chutar um pênalti e o goleiro que vai defender o pênalti, né? O jogador, então, ele pede para que a sorte o ajude, não é verdade? Então ele pediu para que a sorte o ajudasse, estou dando um exemplo. E o goleiro também pediu para a sorte o ajudar a defender, então o jogador pediu para a sorte ajudar para ele fazer o gol, e o goleiro também pediu para a sorte para ajudá-lo a defender. Ora, o jogador chutou a bola e fez o gol. Por que que a sorte não ajudou o goleiro e ajudou o jogador? Por que que a sorte, se for o oposto, né? O jogador, ele chutou e o goleiro defendeu. A sorte não ajudou o jogador, mas ajudou o goleiro? Então você vê que não tem muito sentido, não dá para se basear na sorte. Mas nós vivemos pela fé. Então quando você joga em joguinhos, você não está contando com a fé, você está contando com a sorte. E aí que as pessoas, elas perdem, tem gente que fica endividada por causa de vícios em jogos, não é verdade? Coisas desse tipo que nós já vimos por aí. Então o importante é você contar com a sua fé. Se você diz assim, tá, me mostre na palavra de Deus aonde é que está condenado jogar na cena ou joguinhos de tigrinho, vários joguinhos que as pessoas fazem aí. Onde é que está na Bíblia que isso é errado? Não, não está na Bíblia que é errado. Mas a minha consciência como cristão já me aponta aquilo que convém eu fazer e aquilo que não convém eu fazer. Na Bíblia não está escrito que não se deve fumar cigarro. Só por isso eu vou fumar? Não é verdade. Na Bíblia não está escrito que é errado a pessoa, ela ser viciada em drogas. Não tem nem um versículo que diz assim, quem for viciado em drogas vai perder a salvação. Não tem um versículo assim na Bíblia. Mas qualquer cristão sabe, por sã consciência, que fumar, usar drogas, o que quer que seja, não combina com a pessoa cristã. Então não é questão de ser pecado ou não ser pecado, não é questão de estar na Bíblia ou não estar na Bíblia. É questão do não convém. Tem coisas que não convém nós fazermos. Se você diz assim, eu não tenho problema em jogar, eu não me importo com isso, eu acho que não tem nada a ver. Vai na sua fé. Você é livre, tá? Você é livre para fazer aquilo que você acha melhor. Mas você deve sempre pensar, convém? Convém eu fazer isso? Não convém, então não vou fazer. Convém, então faça. Aí depende da consciência de cada um, tá bom? Tem uma outra pergunta. Cristão pode escutar música secular? Olha, eu escuto música secular, porque eu gosto de ouvir. Mas eu escuto músicas seculares que não fazem apologia a sexo, que não fazem apologia a drogas. Músicas seculares, porque eu conheço as letras em inglês. Se você não conhece, só você traduzir, né? Você põe no Google Translate, você traduz. Eu ouço músicas que eu gosto da melodia. Eu não tenho problema em ouvir músicas seculares. Isso não fere a minha consciência como cristã. Mas eu sei as músicas que eu devo ouvir e que eu não devo ouvir, tá? Não é porque você diz assim, ah, eu gosto de músicas seculares. Tem músicas seculares que, desculpa a expressão que eu vou usar, elas são uma porcaria. Não é verdade? Elas só falam besteiras. Elas têm um batido horrível. Elas têm uma melodia perturbadora. Vocês sabem disso? Muitas músicas que fazem apologias a várias coisas, seja músicas nacionais ou internacionais. Então, eu escuto, eu não tenho problema com isso, mas eu sempre olho a letra, se é pura, se é boa, se são frases bacanas, inteligentes. Então, é gostoso de ouvir e não há nenhum problema nisso. Eu sei também que há um grupo de pessoas que são cristãs e que não ouvem, que não concordam. Peraí, se a música é secular, é uma música mundana e nós não devemos ouvir músicas mundanas. Então, é a opinião dessas pessoas e elas não estão erradas não, tá? A opinião dessas pessoas deve ser respeitada. Deve ser respeitada. Assim como nós respeitamos pessoas que escutam e não vê problema nenhum, a gente tem que respeitar pessoas que acham que não é bom e ponto final e não se fala mais nisso como diz o outro, né? Mas é importante todos terem esse entendimento. E antes de nós fazermos a oração, a Nayara, ela mandou uma pergunta, como fazer um propósito para receber o Espírito Santo? Uma boa pergunta. Nós estamos, Nayara, às portas do jejum de Daniel e eu vou postar aqui no canal 21 vídeos. Nós vamos fazer 21 dias de jejum e oração, tá? E eu vou postar 21 vídeos explicando sobre o jejum de Daniel aqui no nosso canal. Então, você vai receber o Espírito Santo. Eu vou ensinar tudo nesses vídeos, como receber, como ser batizado, como falar em línguas, tudo sobre o Espírito Santo. Eu vou fazer nesses 21 dias para que as pessoas sejam batizadas e cheias da presença de Deus. Oremos. Meu Senhor, em o nome de Jesus, eu profetizo a realização do sonho e do desejo dessa pessoa. Eu profetizo que o Senhor abençoe. Abençoe a vida dela, abençoe o que ela faz, abençoe o que ela realiza, abençoe os desejos do coração dela, o Senhor que conhece todas as coisas. Eu ministro a alegria, eu ministro a força, eu ministro a luz, eu ministro a renovação, eu ministro fortalecimento espiritual sobre a vida dela, meu Pai. Que ela tenha luz, que ela tenha, nesse momento, a paz interior. No nome de Jesus, eu te abençoo. Graças a Deus. Amém. Olha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, abençoe outras pessoas da mesma maneira que você acabou de ser abençoado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho